Cobre-me Com Tuas mãos Com o poder Vem esconder, Senhor Se o trovão e o mar se erguendo Vem sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Pois sei Que as delas Minha alma está Segura em Ti Sabes bem Que em Cristo Filho Estou Se o trovão e o mar se erguendo Vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Pois sei Que és Deus Se o trovão e o mar se erguendo Vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também és rei Descansarei Pois sei Que és Deus Música Música